Os passos de Jesus vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos caírem nos meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus vou seguir Os passos de Jesus vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos caírem nos meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o cristão está firme nos pés do Senhor Ele passa pela praça cantando O inimigo se levanta, mas tem que cair O cristão não deixa a cruz, mas leva até o fim Se cair, meu artão lá dele não chega Sempre está protegido por um batalhão Eu dou ordem ao teu gozo para proteger Vem guardado desse jeito, desistir Porque ela é muito servida Então é esse momento nas suas mãos Graças a Deus Se eu venho te fortalecer essa noite Meu Deus e Deus Senhor, eu só venho a carregão Eu tenho que me cuidar pra ver dentro de ti Meu Deus E sinta-te lá com a casa Pra igreja, meu Deus Porque é toda uma irmã da glória Só quero para ti, meu Deus Aleluia O trigo é mais maravilhoso, Senhor Aleluia, Jesus Ele passa pela praça cantando O inimigo se levanta, mas tem que cair O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim Se cair, meu artão lá dele não chega Não, sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos teus anjos para proteger Vem guardado desse jeito, desistir Porque os braços de Jesus Relevar Comigo a minha cruz Se espinhos querem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Vem guardado desse jeito, desistir Os braços de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos querem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Que nós venhamos mesmo descansar Nos braços de Jesus Em nome de Jesus Aleluia, Senhor Eu vou descansar Eu vou descansar Eu vou descansar Nós não somos nada, Jesus O seu próprio Senhor E o que eu refrigo nessa noite, meu Deus É que eu te peço, Senhor Para a vida do meu Senhor, meu Deus Aleluia Eu vou descansar Eu vou descansar